A CPA é a comissão responsável pela avaliação institucional. Ela é formada por membros da comunidade acadêmica, estudantes, professores, profissionais técnico-administrativos e também representantes da sociedade civil organizada. O seu objetivo é realizar um diagnóstico institucional, identificando potencialidades e fragilidades e, assim, contribuir para o aperfeiçoamento contínuo dos processos administrativos e acadêmicos. A pesquisa da CPA abrange os eixos dos SINAIS, Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, e contempla aspectos ligados à gestão, processos acadêmicos, infraestrutura e outros. A última pesquisa foi realizada em outubro de 2020 e trouxe informações importantes para a gestão da universidade. Os professores foram bem avaliados, especialmente em aspectos relacionados ao acolhimento aos estudantes, metodologia das aulas, qualidade dos materiais e atividades avaliativas. 34,08% dos estudantes estão muito satisfeitos e 34,60% estão satisfeitos, Ressaltando que a atuação dos professores da UCB contribui para o acolhimento dos estudantes, especialmente no período de pandemia. A pesquisa mostrou atuação rápida e consistente frente à pandemia. A UCB desenvolveu um plano de contingência e protocolos de biossegurança. Os educadores, incluindo docentes e colaboradores técnico-administrativos, foram treinados para o enfrentamento da pandemia. Foram realizadas capacitações, a adoção de medidas rígidas de segurança e a adaptação dos espaços físicos. A infraestrutura física é percebida como um dos diferenciais da UCB, incluindo os ambientes e materiais utilizados no ensino, pesquisa e extensão. Destaque também para limpeza, organização e conservação dos ambientes. 43,9% estão muito satisfeitos e 34,13% estão satisfeitos. Ou seja, mostra que a maioria da comunidade acadêmica avaliou positivamente a limpeza, organização e conservação dos ambientes. A pesquisa permite identificar alguns pontos de atenção e sugestões de melhorias, contribuindo assim para o aperfeiçoamento dos processos na instituição. Foi possível notar que alguns estudantes ainda não conhecem os programas de apoio ao dicente, tais como SOE, Mobilidade Acadêmica, Progen, Ser Mais e outros. 29,47% se declararam indiferentes. 23,9% indicaram que a situação não se aplica quando foi perguntado sobre os serviços e programas de apoio aos discentes, o que pode demonstrar que a comunidade acadêmica ainda não conhece esses serviços e programas. Participe das ações e eventos, acompanhe as informações e chamadas no site e redes sociais. Tem muita coisa boa acontecendo na UCB. A pesquisa indicou sugestão de melhorias em algumas áreas de atendimento e a UCB já está trabalhando por você. É possível notar avanços no setor de atendimento ao estudante, com a implementação de canais múltiplos de atendimento, seja por telefone, e-mail, WhatsApp, atendimento presencial agendado, consultor personalizado por curso, além de reforma e ampliação do espaço físico. Caso queira conhecer outros resultados ou saber mais sobre a CPA, acesse ucb.br barra CPA. Participe da próxima pesquisa a ser realizada em maio e seja parte nas melhorias da UCB. Música 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 Música